E aí, é o homem que escolhe seguir a Deus e servir a Deus? É o homem que escolhe ou é Deus que escolhe o homem? Esse é um debate milenar, a gente não vai patinar, patinar e talvez a gente não consiga definir. Agora, uma preocupação que eu tenho é que em situações cotidianas, do dia a dia, de doença, de vitória, de alegria, de derrota, de morte, esse tipo de pensamento, às vezes, ele entra em prática e as implicações dele, às vezes, são muito complicadas para você, às vezes, explicar. Porque uma pessoa tem uma doença, e eu já vi situações assim, de um pastor vai lá e põe a mão e essa pessoa é curada. E o mesmo pastor tem a mesma doença e ele morre. Aí o cara já vem com um monte, porque Deus predestinou isso. E a gente começa a massacrar a fé das pessoas, a relação de Deus com as pessoas, em detrimento de uma visão teológica que a gente nem sabe explicar direito. Eu acredito em livre-arbítrio, mas eu nem sei explicar direito o que é livre-arbítrio. Eu acho que é eu fazer minhas próprias escolhas. E, às vezes, Deus está falando quem é você e o que é escolha. Mas qual a preocupação que vocês têm, às vezes, no cotidiano, na vida diária, de igreja, de família, de isso entrar em prática e também a predestinação é muito complicada. Já vi gente nem aí com igreja, porque falou, se Deus vai me salvar, meu irmão, então faz que nem Saulo. Ele aparece na minha frente, eu vou me converter. Se não, eu vou continuar com essa minha vida. Esse cara vai para o inferno. Ou não. André, eu gostei muito da fala do pastor César, porque quando a gente pensa nesses aspectos, de uma linha teológica, em determinado momento a gente despreza um pouco o pensamento bíblico. Porque a gente acaba entrando num pensamento filosófico, humano. Porque quando você define livre-arbítrio é assim, predestinação é assim, você descarta que a Bíblia fala sobre os dois momentos. A questão é saber separar quando é a vontade de Deus e quando é a vontade do homem. Porque nós temos a autoridade de governo. Deus, quando criou o homem, ele disse, vocês vão governar sobre tudo, sobre peixe, sobre plantas. Tudo que é criado, eu coloco sobre o governo do homem. Ponto. Não, céu, nada disso. Criado. Depois, quando ele fala sobre o filho, ele fala que nós fomos escolhidos antes do ventre. E como que eu fui escolhido antes do ventre? Se não for no filho que participou do ato criativo de Deus. A Bíblia diz, João fala que ele estava presente lá na criação. Todas as coisas foram feitas para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós estamos dentro desse plano. Dentro desse plano, eu acredito que eu fui... Eu tenho um destino pré-estabelecido, porque em Cristo há uma nova fase para a minha vida. Mas até Cristo, eu ainda vivo a decisão das minhas escolhas. Até não que eu escolha Cristo. Até a concepção de entender. Eu posso viver agora o plano de Deus. E o plano de Deus, ele está alinhado em Cristo. Há uma destinação dentro desse plano. Há um modo de viver dentro desse plano. Agora, quando a gente pega essa questão de doença, situações da vida diária, e a gente tenta definir teologicamente, né? Não, isso aconteceu por isso, porque não tinha fé, ou por quê... A gente entra nessa complexidade exatamente do que o pastor César falou. Tentar entrar na mente de Deus e determinar o porquê. Aí eu penso, por que Deus escolheu o Saulo? Aí você vai questionar, por que Deus escolheu o Saulo? Se Saulo, ao nosso olhar, seria uma pessoa desqualificada para exercer a função que ele exerceu dentro do cristianismo. E aí você olha todo esse contexto e você pensa, poxa, Deus, ele olha, como o pastor falou, para algumas questões específicas. Então, Deus tem o específico dele. Isso é insondável. No plano de Deus, a gente não tem escolha. Eu não tenho como determinar. Isso aí dentro do plano dele, é ele. Eu não tenho como determinar. Eu posso... Se a minha escolha vai implicar no plano de Deus, aí eu não tenho escolha. Eu vi um exemplo que eu gostei muito, que falou para mim o seguinte. Nós somos como uma mosca dentro de um avião. O avião vai sair da origem e vai chegar no destino. Só que dentro do avião você pode, a mosca pode andar para todo lugar. E acho que tem todas as... Toda a liberdade. Toda a liberdade. Mas o avião vai chegar onde foi dito que ele vai chegar. E a Bíblia faz muito isso. Eu vejo as duas coisas. Por exemplo, nos exemplos que você deu, do Jonas. Jonas durante muito tempo exerceu o livre-arbítrio dele. Até na própria baleia, ele durante algum tempo. Até ele tomar consciência e falar assim, estou fazendo alguma coisa errada. Só na baleia. Ele podia ter lembrado disso antes. Não vamos voltar, gente. Porque se voltar, o mar se acalma. Ele podia ter lembrado disso no barco. E aí foi quando veio a consciência para ele que ele foi liberado. O filho pródigo. O filho pródigo foi perdendo tudo. E podia ter comido a comida dos porcos. Mas quando bateu na consciência dele, ele decidiu e voltou. Saulo. Saulo ficou cego. E chegou uma hora que a Ananias chegou para ele para trazer de volta a visão dele. Para falar sobre quem era o Cristo. E ele continuou tendo a escolha. Algumas coisas, a gente já tem que olhar para a Bíblia. E às vezes parece assim, poxa, às vezes nem parece que se cumpriu. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão todos os lugares que ele visse. Deus prometeu para Abraão uma geração que não podia contar. Só que, por exemplo, o local só foi pego com Josué. Então, Abraão não pegou. Isaac não pegou. Jacó. Ninguém tomou posse da promessa. A promessa foi feita em Josué e não teve nenhuma crise por causa disso. Então, Deus, ele trabalha com essas questões de vai acontecer e o prazo também depende de algumas ações humanas. Depende e a gente percebe isso. É isso, se alonga, se diminui com uma coisa muito grave, que é a ocidentalização da teologia. A gente, a teologia ocidental vai proclamar uma coisa muito séria. O valor demasiado que o homem, no sentido do ser humano, o indivíduo, tem no plano eterno. A gente não consegue desassociar o indivíduo do plano eterno. Você falou uma coisa fantástica. Deus promete a Abraão, mas vai cumprir lá na frente, sem que Abraão nem saiba se aconteceu ou não aconteceu. Mas no projeto de Deus, nós temos, claro, a história. Nós temos o rolo para ver a história e ver o filme todo. Ele não teve. Ele não teve isso. Mas nós, ocidentais, achamos que Deus depende muito do indivíduo. Então, Deus está restrito à nossa questão, sabe? A gente está supervalorizando, por causa do humanismo que tomou conta da igreja, a gente está supervalorizando o indivíduo. O querer do homem e a vontade do homem. É a vontade do homem nessas coisas todas. E a gente vai caminhando nisso aí. E isso vai deixando a gente frustrado, porque aí eu vou seguir todas as regras de alguns pensadores da teologia contemporânea. E vou pisar em todos os lugares que eles mandam pisar, só que eu não vou chegar no céu. Não é aquele negócio de jogar amarelinha? Eu vou pá, 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 para jogar e não vou chegar no céu. Porque, na verdade, eles não sabem efetivamente nada sobre isso. Eles só estão proclamando uma coisa. E quando eu erro, eu falo assim, mas foi você que errou, faltou fé. Foi você que errou, você não deu oferta X, você tinha que dar. E essas coisas, a gente vai... E Deus nessa história toda? Por quê? Porque nós estamos nos colocando como o centro do projeto, o centro do processo. Como se o ser humano fosse o centro do processo e do projeto. E, na verdade, isso aí, quem está no trono é Deus, bicho. É Deus que está no trono. Ele é que está no comando da situação toda. A gente cumpre a cada um de nós, se submeter à vontade dele. E o centro do processo é Cristo, né? Até quando ele faz a promessa a Abraão, né? Ele está apontando para Cristo, né? Então... Ele está falando para a descendência também. Até pena de pensar que uma pessoa pode estar se achando o centro das coisas, né? Diante da realidade da vida. Eu acredito muito que a pessoa precisa realmente nascer de novo. Ter um encontro com Jesus, ter um novo nascimento. experimentar isso. Não é teologia, que isso aí a gente estuda depois. É nascer do Espírito. Porque tem coisas, como o apóstolo Paulo estava escrevendo aos corintios, diz assim, quem conheceu a mente de Cristo para poder explicar? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele não está desconsiderando a situação dele como ser humano frágil. Ele está dizendo que existe um Deus poderoso, que levou ele a uma compreensão muito profunda da palavra, a ponto de Pedro, lá na sua epístola, explicar que alguns criticavam, porque achavam pontos difíceis e acabavam cometendo heresias. Não é, não. A questão é que a Bíblia, a Bíblia, ela foi pronta, depois de toda a batalha para não chegar até nós, ela ficou pronta para dizer assim, Deus tem um plano para o homem, as boas novas de salvação. Está aí. É uma escolha. Amanhã, eu vou estar em um presídio, a igreja desse presídio, esse presídio tem 1.200 homens, a igreja tem 200 convertidos, já estão uns 7 anos lá na igreja. Eu vou ter que falar muito sobre isso amanhã, porque são várias vidas, várias realidades, e amanhã vão, depois do culto, vão, pastor, vem cá, explica. Porque, olha, tem tanta coisa, desde viver junto, chegou lá, a mulher que não é casada, o filho que não era dele, quando ele conheceu, muitas coisas. Por que eu nasci, por que eu vivi, por que eu fui para o morro, por que hoje eu estou aqui? São tantas coisas, histórias diferentes, que a parte acadêmica, teológica, pouco vale nessa hora. Você tem que sentar com o cara ali e conversar de tete a tete, sabe, falar de experiências. Mas, para ver que nós somos tão pequenininhos nessa questão aí, que a gente vai depender totalmente do Evangelho. O Evangelho deixa bem claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele dá ao homem toda a liberdade, até um ponto. Eu sou dono de uma empresa, não sou não, tá? Estou dizendo, eu sou dono de uma empresa. Eu tenho um diretor lá, meu irmão, fica à vontade aí. Bota para quebrar e levanta o negócio. Daqui a pouco, ele está bem, ele está botando o negócio para crescer, a coisa está indo bem, está crescendo bem. Me dá um negócio na cabeça lá, eu vou lá, peraí, segura isso aí. Ah, mas eu estou com medo. Não, não, segura isso aí. Agora eu quero inserir algo novo aqui. Temos autonomia, mas a autonomia é maior de Deus. Não, não, eu estou falando do homem. Não, não, eu estou falando do homem, que tem esse poder de parar o cara que está aqui lá. Agora você imagina a Deus, te dou o livre-arbítrio, vai em frente. Mas em determinado momento, você conhece o meu testemunho, não conhece? Eu ouvi falar do meu testemunho, eles aqui não devem saber. Eu fui chefe do tráfico no Rio de Janeiro, lá na época de Abrão, Isaac e Jacó, né? É, há muito tempo. Você vê como é que o negócio é antigo. Entendeu? Não, estou falando isso aqui para não pensar que está falando que tem uma pessoa que... Entendeu? Quer dizer, pô, eu estava lá atrás, na década de 80, quase virando para 90, eu fui preso, enfim, graças a Deus, louvado a Deus, louvado seja o Senhor, glória e aleluia. Olha, dentro da cadeia, com quase 300 anos hoje, eu sou capelão, tá? Sou professor até de diretor em presídio, em teologia. Olha o que Deus faz. Dentro da cadeia preso, com 296 anos vindo pelas minhas costas, só de homicídio naquele tempo, não devo nada. Eu posso falar isso no Brasil todo, para onde eu vou, fora. Eu sou homem livre, graças a Deus, chego em qualquer lugar. Deus me abençoou, tá? Mas eu cheguei ali, numa situação difícil, pra caramba, muito ruim, muito complicada, perdido, sem nenhuma esperança, dentro da cadeia. Meu histórico de vida era fuzil, metralhadora, quadrilha, assaltar banco, carro forte, naquela época. Mas foram escuras que já se fez. Todo mundo e perdida, servindo tudo que não prestava, não ouvi falar de Jesus, não conhecia Jesus, a não ser aquele Cristo morto, antigo lá, do pequenininho que eu via aí nas religiões. Minha esposa, coitada, perdida. Hoje uma missionária abençoada, formada, graças a Deus. E ali, eu vi o evangelho, uma vez, não tinha, como hoje, pregação no evangelho na cadeia. Foi uma situação que aconteceu numa visita, que uma senhora, mãe de um amigo meu, que eu ganhei ele pra Jesus depois, né? Ela me falou, e ele não aceitava Jesus nenhum pela mãe, pela família, né? Ela me falou sobre Jesus, eu achei estranho, tá, 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 porque a minha vida estava toda perdida, isso, aquilo. Mas com uma semana, um versículo que ela deixou pra mim, João 14, 6, que pra mim achar foi difícil, que não tinha Bíblia lá e saber onde isso estava, deu trabalho, mas eu busquei, foi decisão minha. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por mim. E isso entrou no meu coração, André, que desmoronou o homem que eu era, acabou com aquela carreira infeliz, transformou minha vida, e naquela cadeia não tinha ninguém com o evangelho. Era sangue, era morte quase todo dia, e não teve pão de correr. Deus me pegou ali e falou, é tu, e começou, e começou. Hoje tem pastores daquele trabalho fora do Brasil, homens transformados pelo poder de Deus. Hoje eu trabalho com 35 mil homens dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. Rapaz, eu tenho visto coisas tremendo e maravilhosas. Como é que acontecem as coisas? Só que tem uns que se perderam, e eu falava assim com Deus, Senhor, por que que eu fui, aquele lá não foi, e eu falei? Aí, sabe o que que o Senhor falava no meu coração? A única coisa que eu falo que nós temos uma mente difícil, que Ele fala na nossa mente. Meu filho, lá em Gálatas 6, 10, eu falei ao coração do meu servo Paulo, para fazer assim, escrever assim, fazer o bem a todos. Todos. Então, resumindo, André, se Deus tem um plano tremendo na tua vida, Ele sabe de você amanhã, que você, ruim do jeito que tu tiver, amanhã Ele te quebra, você vai ceder a Ele. Mas sabe que Ele não vai, nem quebrando Ele como faraó, não vai. Deus conhece as intenções do coração do homem. E o homem se endurece. Não é Deus que endureceu o faraó, não. É o termo que o escriba colocou. O homem se endurece, quanto mais você faz o bem para Ele, mais Ele é ruim. E tem aquele que não precisa nem fazer tanto bem, Ele se quebranta, a coisa da peste, da manteiga. Está entendendo? Então, aí quebrou, acabou com o meu questionamento, de por que que o rapaz que era assim, não foi também? Porque Deus sabia que lá na frente Ele não ia. Então, para não perder tempo, Deus não perde tempo. É a coisa de Jona, não posso perder tempo, é você, Jona, vem cá. Não tem ninguém, é tu, vai para a baleia, vai para a praia, vai ser vomitado, mas é tu mesmo. São coisas assim. A gente está com um minuto de terminar o programa, não tem nada. Sabe uma coisa que eu acho bonito para a gente fechar e definir? É que depois de uma hora a gente debatendo sobre se o homem tem ou não livre-arbítrio, se é predestinado ou não, é que para mim é o seguinte, se você acredita que você fez a escolha de servir a Deus e você está firme com Ele, amém. Se você acredita que não foi você que fez a escolha, foi Deus que escolheu você e você está firme nele, amém. Para mim é um negócio assim, se o final é servir a Deus, se você acredita que é predestinado, se você acredita que tem livre-arbítrio, o negócio é servir a Ele. O negócio é você estar livre-arbítrio, predestinado ou não servir a Ele. Aí está complicado mesmo. Tem que ter cuidado com o pecado, né? Porque a pessoa tem que ter cuidado. E está subindo o crédito aí. Salvar o seguinte, o pobre do peixe que virou baleia aqui no Jona, porque a Bíblia diz que é um grande peixe. Está em crise. Está em crise. Moçadores, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência, até o próximo Antenado na Geralt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.